O VIA Justiça de hoje é sobre as fraudes no Brasil. Nossos convidados, o juiz Guilherme Lima Nogueira da Silva, auxiliar da Corregedoria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado Paulo Crozara, especialista em ciências penais. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros, o VIA Justiça está começando. O Brasil tem uma tentativa de fraude a cada 16,8 segundos. Foram 782.244 ocorrências entre janeiro e maio deste ano. A informação é da Serasa. Dr. Guilherme, Dr. Paulo, como explicar esse índice tão elevado? Por que se tenta fraudar tanto no país, Dr. Guilherme? Essa pergunta é difícil? Obrigado, Carlo. Eu vejo um aumento do próprio consumo. Você tem um aumento nos últimos anos do poder aquisitivo da população, e a população está utilizando mais, adquirindo mais. A internet permite uma aquisição à distância, ou seja, você tira a pessoalidade desse contato e abre margem para que esses criminosos consigam encontrar meios de tentar fraudar as empresas e os próprios consumidores. E o senhor, Dr. Paulo, como vê esse índice tão elevado? Olha, acho que no Brasil, a gente é um país que tem um crédito fácil. O crédito com juros elevados, obviamente, mas muito fácil. Você vê financeiras e essas lojas de departamento e tudo, que fazem de tudo para conseguir que a pessoa faça um empréstimo e às vezes não conferem documentos, pedem pouca coisa, não fazem consultas adequadas, o que facilita que essas fraudes aconteçam. O segmento de telefonia foi o que mais registrou tentativa de fraude. 38,6% dos casos. Por que esse segmento é o mais visado? Como é que é dado o golpe na telefonia, Dr. Jair? Eu acho que a observação que o Dr. Paulo falou foi extremamente pertinente. A telefonia, muitas das vezes, não se resguarda adequadamente. Muitas empresas estão mais preocupadas em fazer aquela venda, em conquistar aquele cliente, do que em efetivamente saber se aquele cliente é um cliente real. A situação tem evoluído, as empresas têm buscado melhorar o seu sistema de proteção, mas muitas das vezes você consegue uma linha telefônica por telefone. Quer dizer, por telefone eu contrato uma outra linha de telefone, enviando documentos por e-mail, por fax. Quer dizer, perde-se um pouco esse controle. E isso que o Dr. Paulo falou também eu acho muito pertinente. Essa questão, os juros são muito elevados, a margem de lucro de alguns setores é muito elevada. Então, para eles é válido. Eu entendo que muitas das vezes eles consideram, dentro da margem de risco deles, eles preferem conquistar um número maior de clientes, mesmo sabendo que alguns deles não existem na realidade. O que o Dr. Guilherme falou é bem pertinente, porque tem um conceito de dano eficiente, que às vezes a empresa faz tudo friamente calculado. Ela calcula quantos clientes ela vai conseguir se ela exigir menos coisas, menos documentos, menos requisitos. Quanto que aquilo vai ter de inadimplência, quanto vai ter de fraude, o que ela vai sofrer com aquilo e compensa, muitas vezes. Pergunto para o senhor, Dr. Paulo, por que o golpe na telefonia é considerado porta de entrada para outras fraudes de maior valor? Como o Dr. Guilherme falou, às vezes é tão fácil você conseguir uma linha de telefone, você consegue o comprovante de endereço, que te permite a fazer as outras fraudes. Nós fomos às ruas saber como a população encara esses altos índices de fraudes. Se há alguma explicação para isso? Eu acho que a nossa sociedade é um modelo dos nossos governantes, né? Por isso que a sociedade age assim. Se os nossos governantes agem da mesma forma, por que a gente é diferente deles, né? Acho que a gente também pensa assim, se eles ficam impunes, por que a gente também não pode ficar? Ah, eu acho que está ligado muito na cultura também, né? Naquele negócio de jeitinho brasileiro, aquela coisa assim, acaba que favorece também, né? Esse agir da pessoa. Eu acredito que é a impunidade. A lei não é muito firme e é muito complicado chegar até as pessoas que cometem fraude. Então isso viabiliza muito que ocorram vários e vários crimes e por uma mesma pessoa e nunca seja descoberta, essa pessoa nunca seja pega e nunca seja punida. É um incentivo. O Brasil, ele pune as fraudes como deveria? Ah, mas não pune mesmo, né? O Brasil se encontra num estado muito horroroso. É muito político roubando, ladrão, né? E a pessoa e os cidadãos sofrendo, sem trabalho, né? Nem passando fome aí. Então vai ser sempre assim mesmo, como eu te falei. Enquanto não tomar atitude, enquanto o brasileiro em si não tomar atitude, vai continuar dessa forma. Podia punir bem mais. Tem países aí que dão exemplo de punições e aqui, aqui não. Eu queria o comentário do senhor sobre a fala popular e pegando a deixa dessa última fala, doutor Guilherme, é difícil punir as fraudes? Eu acho difícil, sim. É uma briga de gato e rato, né? Os fraudadores hoje são organizações criminosas, né? Eles têm pessoas experientes buscando meios de fraudar, né? E a polícia cada dia mais sucateada, os órgãos de repressão cada dia mais sucateados. Eu queria falar sobre dois pontos também, acrescentando o que os cidadãos falaram ali. Essa questão da investigação relacionada a isso. A polícia, às vezes, tem dificuldade de investigar o homicídio, tem dificuldade de investigar os grandes crimes. E qual que é o aparato, qual que é o meio material que a polícia tem para ceder? Acaba que ela deixa um... é possível que a polícia deixe um pouco de lado essa investigação. Mas eu acho que o mais importante é a questão da atitude que foi falada ali. A gente, claro que não temos o exemplo, podemos não ter o exemplo ideal dos governantes, mas eu acho que tem que vir da gente. Essa atitude tem que ser nossa, né? De não deixar que o vizinho faça e deixar aquilo em silêncio, né? O brasileiro, eu acho que nós precisamos aprender a ser um pouco o dedo duro. A aprender a não achar bonito porque o vizinho conseguiu fazer um gato na sua conta de energia ou porque conseguiu uma coisa ou outra ilícita. Eu acho que isso é... essa cultura do... Ah, isso é problema dele. Não, isso é problema meu. Isso afeta a minha cidadania também, né? Eu acho que é por aí. Doutor Paulo, a análise do senhor sobre a fala popular. É, pegando o gancho que o doutor Guilherme falou, realmente os crimes de fraude muitas vezes são considerados de menor importância, tanto na fase de investigação quanto na fase judicial. Tem tanto, né? O Brasil tem tantos crimes acontecendo a todo momento que às vezes uma fraude ali, um estelionatário que foi mil reais, dois mil reais ali numa loja de departamento, aí a pessoa faz um boletim de ocorrência, a certeza que não vai ter uma investigação é certo, não vai ter uma investigação, a polícia não vai se preocupar, tem tanta coisa e o aparato é tão pequeno, eles não vão se preocupar às vezes em investigar com isso. Então a pessoa às vezes acaba indo fraudando, 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 até ela se pega em flagrante em algum momento. E quando chega na justiça, o andamento desse crime, eles vão dar prioridade às vezes para outros crimes mais graves e essa punição demora, às vezes prescreve. Então, de fato, esse é um crime que não tem tanto interesse na punição, acaba sendo resolvido mais na seara cível, a pessoa pede uns danos morais contra o cartão de crédito e fica satisfeito e resolve assim, não cobre uma investigação. Doutor Guilherme, como que o judiciário está enfrentando demandas fraudulentas? São muitas as demandas fraudulentas? Infelizmente muitas, Carlos. Isso é um problema muito sério que o tribunal tem enfrentado, não só o tribunal de Minas, mas os tribunais do Brasil. Até recentemente um encontro nacional de corrigedores que tivemos aqui em Belo Horizonte, isso foi uma das principais demandas apresentadas por todos os tribunais de justiça do país. E estamos buscando desenvolver meios desse enfrentamento, dessas demandas que acabam, como disse o doutor Paulo, tirando o tempo que o judiciário tem, o pouco tempo que o judiciário já tem para analisar outros casos mais importantes, sendo dominados por essas demandas fraudulentas. O tribunal criou recentemente um núcleo de monitoramento de demandas, ou seja, o objetivo é tentarmos identificar quais são esses litígios artificiais, essa má utilização do poder judiciário, essa busca equivocada, essa busca por soluções que não são a pacificação social. No próximo bloco, eu gostaria que o senhor desse exemplos dessas demandas fraudulentas. Ouvir a justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes. Ouvir a justiça e as fraudes no Brasil. Participam do programa o juiz Guilherme Lima Nogueira da Silva, auxiliar da Corregedoria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado Paulo Crozara, especialista em ciências penais. Doutor Guilherme, o senhor falava no último bloco, terminou o último bloco, explicando a criação desse núcleo de monitoramento de demandas fraudulentas. Foi recentemente a criação do núcleo, mas ele é nacional, não é isso? Na verdade, nós criamos um núcleo dentro do Tribunal de Justiça de Minas e a sugestão é que cada estado desenvolva o seu próprio e nós já temos um grupo nacional entre os juízes dos estados que já criaram esse tipo de núcleo, qualquer que seja o nome dele. O objetivo é, como eu disse, desenvolver estudos e compreender melhor as fraudes que estão sendo aplicadas ou apresentadas ao próprio judiciário. O judiciário, indiretamente à população, acaba sendo vítima de uma infinidade de fraudes que tomam não só o tempo do juiz, mas verdadeiramente dinheiro público, porque sendo o juiz um servidor público, se o tempo dele está sendo utilizado para analisar não processos que estejam relacionados a um conflito real, mas sim a um conflito imaginário criado por um fraudador que quer apenas se beneficiar em cima daquela questão, eu acho que toda a sociedade acaba sendo prejudicada. Eu gostaria de exemplos, como acontecem, como que se dão essas demandas fraudulentas? Como que age no processo para tentar enganar o juiz? Várias formas. Uma das mais comuns que nós já temos identificados é a multiplicação de demandas irreais ou artificiais. É uma situação de que um único conflito, uma situação que nem a gente estava falando mais cedo, um único conflito envolvendo um cidadão em uma loja, que poderia ser resolvido com uma ação judicial, seja uma indenização ou coisa nesse sentido, acaba se transformando em 20, 30 ações. Quer dizer, aquele tempo que o juiz teria para solucionar aquele conflito, o cidadão acaba tendo que solucionar 30 conflitos. Mas como assim? O advogado entra com 20 ações sobre a mesma coisa repetindo? É isso? Em muitas situações, sim. E muitas das vezes a pessoa, em nome de quem a ação é ajuizada, sequer toma conhecimento. Nós já temos investigações avançadas nesse sentido e é bom ressaltar que a Ordem dos Advogados do Brasil tem prestado auxílio e é interesse da Ordem dos Advogados retirar dos seus quadros, porventura, esses maus profissionais. Nós temos um trabalho em conjunto de todos os operadores do direito de advogados que falsificam procurações ou que solicitam aqueles cidadãos incautos que assinem documentos em branco. Então, muitas das vezes, a multiplicação de ações nem é do conhecimento da parte. Nós temos situações de partes que têm 200, 300 processos na justiça e nem sabem da existência desses processos. Doutor Paulo, gostaria que o senhor comentasse sobre a criação desse núcleo de monitoramento das demandas fraudulentas. Eu, para ser sincero, estou sabendo agora e eu acho extremamente importante, pois a gente vê, quem está advogando sabe que tem maus profissionais por aí, como qualquer profissão. Já aconteceu comigo de falsificarem a assinatura de um cliente meu desistindo de um habeas corpus, em nome dele, que é uma coisa seríssima para, de uma certa forma, forçar ele a mudar de advogado, falando que a gente tinha desistido do habeas corpus. Então, os próprios advogados muitas vezes são vítimas também desses maus profissionais. Então, eu acho que ter esse núcleo que identifica, que tem 200, 300 ações, muitas vezes porque às vezes um juiz percebe uma, o juiz percebe outra, e ter esse núcleo que centraliza as informações, eu acho muito importante, eu acho que tem que ter mesmo, porque é muito comum, tem, como todas as profissões, tem maus profissionais e devem ser punidos. Quais outras profissões que foram constatadas demandas fraudulentas? Por exemplo, nós temos casos de demandas com relação ao DPVAT, que é o seguro obrigatório do veículo, nós temos falsificações de registros de apontamentos médicos, nós temos, houve, existe em Minas Gerais, alguma atuação da fraude das próteses, com falsificação de relatórios médicos, em que supostamente aquele cliente de um determinado plano de saúde necessitaria de uma prótese caríssima, que na verdade ele não precisava, então, quer dizer, infelizmente existem criminosos em todas as profissões. Como que o juiz se defende dessa tentativa de fraude no processo? Como é que ele percebe que tem a fraude? À medida que ele percebe a repetição, ele começa a perceber padrões de comportamento e elevação do número de processos de um determinado, ou de uma determinada parte, ou de um determinado tipo de ação, ou de um determinado, às vezes até de um determinado advogado. E é nisso que o núcleo pretende atuar. O núcleo tenta, e hoje nós temos ferramentas de informática, o Tribunal de Justiça tem investido nisso, nós tentamos identificar essas aberrações, essas alterações de padrão, e relata aquilo para o magistrado, relata aquilo para cada magistrado de todas as comarcas do extrato, para que eles possam identificar se aquilo é uma alteração de um padrão normal. Por exemplo, o desastre de Mariana, nós tivemos uma elevação gigantesca do número de ações na cidade de Governador Valadares, que ficou sem abastecimento de água, que era toda captada do Rio Doce. Então, essa é uma elevação normal, ou pelo menos juridicamente real. O que o núcleo busca é identificar essas elevações, ou essas foras, alterações de padrão abusivas, e em conjunto com o Ministério Público, com a AB, com a Defensoria Pública, buscar soluções. As tentativas de fraude no Brasil, conforme já informamos, segundo a informação da Serasa, a cada 16,8 segundos, uma fraude, uma tentativa de fraude no país de janeiro a maio desse ano. Lembrando que o setor de serviço foi o segundo mais afetado depois da telefonia. Foram quase 30% de tentativas. Os bancos e financeiras ocupam o terceiro lugar nas tentativas de fraude, 23,9% dos casos. Como são os golpes removendo os bancos e financeiras? Pergunta que eu vou deixar para o senhor responder no próximo bloco, doutor Paulo. O Via Justiça volta em instantes com o bloco final do programa. O Via Justiça e as Fraudes no Brasil houve uma tentativa de fraude a cada 17 segundos no país, entre janeiro e maio, segundo a Serasa. Participando do programa, o juiz Guilherme Lima Nogueira da Silva, auxiliar da Corregedoria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado Paulo Crozara, especialista em ciências penais. E a pergunta que eu deixei para o senhor, doutor Paulo, como que acontece o golpe, a tentativa de fraude contra bancos e financeiros? É, sim. Na verdade, tem duas formas mais usuais. Ou o estelionatário, que as pessoas são estelionatárias profissionais, vivem disso, de pegar esses empréstimos. Ou eles falsificam documentos, usam endereços falsos, que eles conseguem, como a gente falou mais cedo, em telefonias. Eles falsificam documentos de pessoas que não existem e conseguem esse empréstimo e o banco nunca vai conseguir reaver esse dinheiro. A pessoa simplesmente desaparece. Ou, o que é mais grave, ele se usa de um laranja. Mas, muitas vezes, esse laranja não está ciente do golpe que está acontecendo. Muitas vezes, eles se aproveitam de pessoas mais simples ou pessoas mais velhas, pedem para assinar alguns documentos, uma procuração, e pegam o empréstimo no nome dessas pessoas. E essas pessoas, muitas vezes, que acabam sendo acusadas de algum crime de falsidade, ou tendo que pagar o banco de volta, e a pessoa que pegou aquele dinheiro, simplesmente, nunca é punida. Eu mesmo já tive o caso de defender uma senhora, que uma pessoa de muita confiança dela, que depois ela descobriu que era estelionatário, assinou uma procuração para ele, ele deu uma desculpa na época, estava precisando de dinheiro para um filho doente, etc. E era uma pessoa de confiança dela, pegou o dinheiro e simplesmente sumiu no mundo. E ela que acabou sendo acusada de estar no golpe junto com ele, e ele nunca foi encontrado. Doutor Guilherme, as instituições não estão devidamente preparadas em relação a essas tentativas? Ou estão? Eu não vejo como falta de preparo, Carlos. Eu acho que é uma busca, o estelionatário desenvolvendo novos métodos, e as instituições, tanto públicas como privadas, tentando entender esses métodos e combatê-los. Uma luta permanente, então? Permanente. O criminoso, ele não vai deixar de ser criminoso. Aí é uma questão que ultrapassa o limite do nosso tema aqui, mas o criminoso não vai, de uma hora para outra, pedir carteira de trabalho e começar a trabalhar. Ele vai tentar sempre desenvolver novos meios. Então, uma porta é fechada e ele corre atrás de tentar abrir outra. E a gente vê que são tentativas de golpe muito criativas, né, doutor Paulo? Sim. Como definir a psicologia, por exemplo, do estelionatário? Eu acho que vai muito na linha do que o doutor Guilherme falou. A pessoa, e como eu falei mais certo, é um estelionatário profissional. O que ele faz da vida? É isso. Ele fica buscando métodos de... É quase um esporte para ele. Você vê que pessoas que nunca vão deixar de fazer aquilo. Para ele, enquanto ele não for preso, ele vai continuar buscando métodos. É quase que ele tem um prazer de conseguir enganar a financeira, conseguir aquele dinheiro de forma fácil. Isso no caso do estelionatário profissional, mas os senhores mesmos já relatam os pequenos golpes do dia a dia do cidadão. E como que definir essa psicologia da pessoa que age assim? É pela impunidade? Ele age dessa forma por causa da impunidade ou não? Eu acho que a impunidade é um fator, a dificuldade que o setor público tem de reprimir isso é um fator, sim, importante. Mas eu acho que existe realmente uma... Como disse o doutor Paulo, um prazer e a busca do ganho fácil. Mas eu acho que nesse momento é importante relatar o seguinte. O estelionatário, que normalmente é uma pessoa que fala muito bem, é uma pessoa muito simpática, é uma pessoa que consegue, que tem um carisma muito grande, mas ele se utiliza da ambição, da ganância da pessoa. Então, o caso clássico do conto da loteria ou do conto do Paco, a vítima sempre estava esperando um ganho inestimável e maravilhoso. E é com esse sentimento, é nesse lado psicológico da vítima que o estelionatário trabalha. Então, muito cuidado, a gente tem que ter muito cuidado com essas grandes promessas e grandes... Não existe almoço grátis, que nem diz o ditado popular. Então, se não é com muito trabalho, o dinheiro não vem fácil, não. É, tem até um ditado popular, quando a esmola é demais, o santo desconfia, mas as pessoas caem, não caem, doutor Paulo? Caem, é, tem o, naquele filme do Prenda-me se for capaz, que ele é extremamente criativo, né, pra aplicar golpes, que ele fala, que ele aprende a lição com o pai, que ele fala, as pessoas, os Yankees sempre ganham porque as pessoas não conseguem tirar o olho do uniforme. Então é isso, as pessoas se distraem com uma história bonita, ou uma história de ganho fácil, e não param pra pensar, aquilo faz sentido. Será que isso realmente acontece? A pessoa aproveita tanto a ambição quanto a inocência às pessoas. Elas se deixam levar muito fácil. Uma pessoa que fala bem, você se envolve numa conversa e nenhum momento você para pra pensar se aquilo faz sentido. Gente, faz sentido uma pessoa do interior que ganhou na loteria? Não faz. Por que que ela estaria pedindo minha ajuda? E as pessoas, e eles se aproveitam disso. A gente está chegando ao final do programa, considerações finais do senhor, doutor Guilherme. Rapidamente, uns 20 segundos. Eu queria agradecer a oportunidade e dizer para a sociedade que o poder público e as entidades que atuam em prestação jurisdicional tem tentado buscar combater essas fraudes. Isso é uma fraude que demanda muito do poder público e nós estamos fazendo a nossa parte. Pode ter certeza disso. Doutor Paulo, as considerações finais do senhor agora? Sim, primeiro agradeço a oportunidade de estar aqui e depois eu queria dizer para as pessoas que se elas forem vítimas de qualquer coisa parecida, procurem um advogado. Eu vi numa reportagem recente do G1 uma senhora que teve o nome envolvido numa fraude e simplesmente fez um boletim de ocorrência e não estava conseguindo conseguir emprego por causa disso. E se ela buscar um advogado, há meios legais de resolver isso de forma relativamente rápida e tudo, então, que as pessoas não deixem passar como muita gente deixa passar. Porque isso é importante até para o combate a esse tipo de criminalidade. Muito obrigado aos senhores pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com o juiz Guilherme Lima Nogueira da Silva, auxiliar da Corregidoria do Tribunal de Justiça de Minas, e o advogado Paulo Crozara, especialista em ciências penais. O Via Justiça é uma parceria da TV Assembleia com a Amarges. E-mail para contato viajustiça.com.br. Até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.